Tão chamando ele de agroboy Não tô me acostumando com isso não Na cidade já tem os playboy Prefiro que me chamem de colonão Ninguém sabe o que ele sofreu Pra ter tudo que eu conquistei Aquele que zombava se arrependeu E hoje me trata igual um rei As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma colheitadeira vale mais que uma Ferrari As novinhas tão querendo os caras que vêm do mato Porque cada trator vale mais do que um camaro As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma colheitadeira vale mais que uma Ferrari As novinhas tão querendo os caras que vêm do mato Porque cada trator vale mais do que um camaro Eu disse ão 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 Passar veneno de avião Olha quem chegou É o tal do colonão Eu disse ão 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 Passar veneno de avião Olha quem chegou É o tal do colonão Eu disse ão 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 ão